Em mim as angústias, vitórias e vidas. Abertura da campanha da fraternidade, dia vinte e dois de fevereiro de dois mil e quinze do Regional dois. Tema, fraternidade, igreja e sociedade. Lema, eu vim para servir, venha, participe com a gente da abertura regional da campanha da fraternidade de dois mil e quinze em São José do Goiabau, terra do padre Hermelindo, que tanto amou e serviu o povo. Para quem tem fé, basta uma gota de graça de Deus, haverá uma caminhada e três paradas para reflexão sobre educação, saúde e ecologia. Após a missa, visita ao túmulo do padre Hermelindo, almoço no valor de dez reais. A renda será em prol da paróquia anfitriã na construção da casa paroquial. Venha e traga sua caneca, organizem as suas caravanas, igreja em missão, em comunicação.